Nesta receita eu vou usar 3 ovos Açúcar Isso aqui é um copo americano Usei ele por aqui de açúcar Não coloquei muito açúcar Porque tem outras coisas que vai adoçar Um copo de leite Vou bater aqui estes primeiros ingredientes Aí já bati os primeiros ingredientes Vou colocar Meio copo de óleo E Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez colheres de farinha de trigo branca Misturada com farinha de trigo Natural Farinha integral Pronto Que está nesta consistência aqui Agora vou colocar uma colher de sopa De fermento Eu vou usar aqui no meu potinho Duas colherzinhas de chá Que cabe aqui dentro do potinho Vou misturar aqui com a mão mesmo Aqui a forma foi untada Com manteiga E eu joguei uma camada de achocolatado por cima Vou colocar Uma porção de Da massa E agora Ó Goiabada Por isso que eu coloquei menos açúcar Porque A goiabada Já é bem doce Agora O restante Da massa Para cobrir Às vezes nem cobre Gente Só mesmo Para ficar recheado Eu vou desligar aqui E vou rapar O líquido Pessoal Cobrir o meio Deu para cobrir tudo Aqui esta forma Como eu sempre falo A minha forma Vigorosa Que eu coloco ela aqui dentro E vou levar ao fogo Baixo Por mais ou menos 40 minutos Aí pessoal Veja que maravilha Olha esse aqui O fundinho aqui Que eu untei no fundo da forma Com manteiga E Achocolatado Veja só gente Nossa Eu já estou aqui Que não me aguento mais De vontade De comer esse bolo Ó Gente Que beleza Beleza Hum Ó Aqui Eita Que tem Bom gente Não deixe de compartilhar Deixar aquele Ó Aquele joinha Espetacular Um grande abraço Para você Para sua família Deus abençoe Deus abençoe muito Suas vidas Eu já estou aqui Seja Por mais ou menos Eu já estou aqui Eu já estou aqui